O ministro do Gabinete de Segurança Institucional GSI, general Augusto Heleno, afirmou considerar como mais um triste capítulo da história do Brasil o depoimento do ministro da Justiça, Sérgio Moro, no Senado. Em mensagem distribuída via Facebook nesta quinta-feira, o general defendeu o ex-juiz da Lava Jato e comparou a audiência com senadores a uma inquisição. Governado por mais de 20 anos por uma verdadeira quadrilha, o país foi vítima de um gigantesco desvio de recursos que envolveu grandes empresas privadas e estatais, fundos de pensão, governantes e políticos em todos os níveis. Alguns protagonistas desse criminoso projeto de poder e enriquecimento ilícito participaram com a cara mais lavada do mundo dessa inquisição ao ministro Sérgio Moro. Uma total inversão de valores colocou um herói nacional que decidiu enfrentar essa máfia frente a frente com indiciados e condenados pela Lava Jato, disse o ministro. Na lista dos que questionaram o ministro Moro durante a audiência estava o ex-presidente do Senado, Renan Calheiro, do MDP de Alagoas e o líder do PT na Casa, Humberto Costa, ambos alvos da Operação Lava Jato. Música 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 Música